Para dar mais segurança no consumo de pescado e evitar prejuízos, o Ministério da Pesca criou a Rede Nacional de Laboratórios, que será responsável por diagnósticos e análises oficiais que vão dar ao Brasil mais autonomia no controle sanitário. O repórter Adilson Mastelari tem ao vivo as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Essa rede começa com quatro grandes laboratórios que são vinculados ao Ministério da Pesca e Aquicultura. E para falar mais, para saber mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Henrique Figueiredo, que é diretor de monitoramento e controle do Ministério da Pesca e Aquicultura. Qual o objetivo dessa rede? Como é que ela vai atuar? O objetivo da rede é fornecer ao país a capacidade de diagnóstico para a detecção de enfermidades ou de agentes infecciosos, vírus, parasitas e bactérias que possam estar presentes no pescado, como também a presença de contaminantes que podem ser nocivos tanto para o consumo humano no mercado brasileiro, como também para a certificação e exportação desses produtos da pesca e da aquicultura para mercados como a Europa e Estados Unidos. Produtos de pesca importados também vão passar por esses laboratórios? Sim, tanto os produtos produzidos no Brasil, de pesca e aquicultura, como também exportados. E os importados, eles são objetos de análise por esses laboratórios, que vão poder certificar a qualidade desse pescado que é consumido no Brasil. O número de quatro laboratórios é suficiente para começar a fazer esse trabalho? Bom, o Ministério da Pesca inicialmente montou a rede com esses quatro laboratórios, com o objetivo justamente de cobrir boa parte do território nacional. Então, nós temos uma distribuição dos laboratórios no Nordeste, na região Sul, na região Sudeste, e com o objetivo de crescimento para a região Centro-Oeste e, posteriormente, também para a região Norte. Mas os quatro laboratórios estabelecidos, eles já têm uma capacidade instalada para atender a todo o território nacional nesse momento. Eles estão em pontos estratégicos? Sim, nós temos um laboratório localizado no estado do Maranhão, que atende a toda a região Nordeste e também a região Norte. Nós temos um laboratório central, auditor dessa rede, no estado de Minas Gerais, e também laboratórios no Sul, que fazem a cobertura dessa região. Como são feitas essas análises? Pelo processo de amostragem? Bom, ela pode ser feita pelo processo de amostragem, tanto dos produtos que são exportados, comercializados no Brasil e também os importados. Fazemos as análises para agentes infecciosos nesses produtos e também para análise de detecção de toxinas ou de outros produtos potencialmente contaminantes. A rede já começou a funcionar? Sim, nós já temos os quatro laboratórios em estágio de funcionamento. Agora, essa rede, a característica principal é ela operar sob o padrão ISO 17025, que é um padrão laboratorial internacional que garante que esses certificados também sejam validados no exterior. Então, para isso, esses laboratórios vão alcançar ao longo dos próximos dois anos o seu certificado de ISO 17025. O brasileiro que gosta de ter um pescado à mesa vai encontrar agora nos postos de venda um produto de melhor qualidade? Com certeza. O objetivo é garantir um produto de melhor qualidade para o consumidor e também uma expansão do nosso mercado para outros países. Obrigado pelas informações.